Item 22, processo 48.500.11.64.2013.72 Recurso administrativo interposto pela Sigma Energia S.A. em face do despacho 937 de 2012, emitido pela SGH, que manteve os valores dos parâmetros de engolimento mínimo e indisponibilidade programada, comunicado ao interessado pelo ofício 2000 de 2002 da SGH. Diretor relator, doutor André Peptoni. Por meio do despacho 937 de 12 de março de 2012, emitido pela SGH, foi aprovado o projeto básico da PCH Serra das Agulhas, de titularidade da Sigma, localizada em Diamantina, em Mojolim, dois municípios do estado de Minas Gerais. Nos termos da portaria 463 de 2009, a SGH encaminhou ao Ministério de Minas e Energia, em 22 de março, o ofício 618, contendo os parâmetros energéticos homologados para fim de definição da garantia física da PCH Serra das Agulhas. E pela portaria 51 do Ministério de Minas e Energia, foi definido, então, o montante de 11,40 MW médios de garantia física para a usina. Em 23 de julho, pela carta 32, a interessada se insurgiu contra esses parâmetros e solicitou a SGH a revisão dos parâmetros técnicos do despacho 937 de 2012, por entender que estavam equivocados e levaram ao cálculo indevido à garantia física. Os parâmetros questionados foram o engolimento mínimo da turbina, para o qual a interessada pleiteia 10% da vazão unitária turbinada, e a indisponibilidade programada, para a qual a interessada pleiteia valor nulo. Pelo ofício 2000, a SGH informou que os parâmetros propostos para a interessada não foram considerados adequados, sendo mantidos os termos do despacho de 2012. Em 11 de outubro, a interessada interpôs recurso em face do ofício 2000, por entender que a SGH, por intermédio deste ato, indeferiu o seu pedido de revisão. E em 12 de junho de 2013, a SGH emitiu a nota técnica 602, concluindo pela manutenção dos parâmetros de engolimento mínimo e de indisponibilidade programada, conforme estabelecida no despacho 937 de 2012, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Inicialmente verifica-se que a petição, juntada às folhas 76 e 123 dos autos, não pode ser entendida como interposta em face do ofício 2000, diante da evidente ausência de conteúdo decisório da resposta enviada pela superintendência ao pedido da SIGMA. O citado ofício limitou-se a informar a empresa em quais documentos emitidos pela agência foi realizada a análise dos parâmetros, constante do despacho 937. Ressalta-se que não cabe recurso contra atos de mero expediente. Desse modo, a petição da SIGMA só pode ser entendida como recurso em face do próprio despacho 937 de 2012. E o despacho 937 foi publicado 22 de março de 2012. Dessa forma, o prazo recurso sexual iniciou-se numa sexta-feira, 23 de março, e findou numa segunda-feira, 2 de abril. Verifica-se que a recorrente interpôs o recurso em ônibus de outrubo, logo esse recurso é intempestivo. Agora, o fato de ser intempestivo, cabe-se uma análise aqui de legalidade. E aí eu estou no parágrafo 17, no caso dos autos, verifica-se que houve, por parte da ANEL, a incorreta qualificação dos motivos que justificaram a definição dos parâmetros a serem utilizados no cálculo da garantia física da PCH Serra da Agulha, fato que, à luz da teoria dos motivos determinantes, seja a revisão de ofício de ato exarado pela área técnica. A portaria do Ministério 463 estabelece que os montantes de garantia física de energia da usina não despachadas centralizadamente pelo ONS serão definidos como base do parâmetro técnico e energético, parâmetro esses que deverão, quando couber, ser os mesmos utilizados no projeto básico aprovado pela ANEL. E, a partir da publicação do valor original de garantia física, a revisão desse valor deve ser promovida com dados de geração verificada da usina ou com base em modificação comprovada das características técnicas do empreendimento a ser notificada pelo próprio agente ao Ministério ou decorrente de fiscalização da ANEL, em que pés o MME já ter publicado o valor da garantia física de Serra das Agulhas, a discussão sobre os parâmetros homologados pela SGH e considerados pelo MME no cálculo de garantia física tem por objetivo verificar a consistência dos dados de entrada utilizados nesse cálculo, de modo a conferir maior acurácia nos cálculos realizados pelo MME. Com efeito, não se trata de revisão de garantia cujas hipóteses de incidência que estão definidas no artigo 6º da portaria 463. E aqui sobre a vazão turbinável, senhores diretores, que eu abordo aqui dos parágrafos 21 a 27, é uma matéria recorrente aqui no colegiado que já está pacificado. ou se aplica um parâmetro empregado pela ANEL, ou então se aplica o dado do fabricante. Mais uma vez essa discussão, e aqui seguindo os precedentes, e aqui eu estou no parágrafo 25, que ressalta-se que a recorrente possui responsabilidade técnica sobre os cálculos apresentados para a PCH-Serra das Agulhas, e que o estudo do projeto básico foi conduzido por engenheiro habilitado. Assim, pelo fato da vazão mínima turbinável estar devidamente fundamentada em manifestação do próprio fabricante da turbina, deve ser acolhida em linha com os precedentes dos casos da CGH Campo Real, CGH Agulha Benta, CGH Agulha Santa, CGH Benedito, entre outros que existem aqui na agência. Então a gente está catando o dado do fabricante. E quanto à disponibilidade programada, o agente entende que é zero. Entretanto, a indisponibilidade programada não se pode prosperar o valor nulo para esse parâmetro, tendo em vista que é necessário parar a turbina para se fazer a intervenção nela. Então o parâmetro nulo não é cabível. E como não existe outro parâmetro nos autos, no âmbito do recurso, logo, eu mantenho a decisão que já foi tomada. Assim, a partir de tais argumentos, considerando o que consta do processo 48.500.00.11.64.2013.72, voto por não conhecer por interpretivo do recurso do recurso interposto pela SIGMA contra o despacho 937, e alterar de ofício apenas a vazão turbinável para o dado do fabricante, que passa a ser 0,41 m³ do segundo, correspondente a 10% da vazão nominal das turbinas. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Em voto com o relator. O Câmico Editoria decidiu por não conhecer, por intempestivo do recurso administrativo interposto pela SIGMA-NGSA, em face do despacho 937-2012, emitido pela SGH, que homologou os parâmetros para cálculo da garantia física da pequena central hidrelétrica Serra das Agulhas. e alterar de ofício a vazão mínima turbinável da PCH para 0,41 m³ por segundo, correspondente a 10% da vazão nominal das turbinas. Próximo.